Foi selecionado fêmeas prenhas para a gente colocar nesse leilão. Então as fêmeas que se encaixaram nesse perfil foram separadas, aproximadamente umas 150 fêmeas. Estão algumas já paridas de lá para cá, estão todas comunicadas, todas comunicadas na BCZ. Esses bezerros que nasceram agora, já passando pela avaliação do técnico, já vai dar futuro reprodutor, uma futura matriz na propriedade de quem for adquirir esse gado. São 24 anos que a gente vem trabalhando, selecionando. O nosso gado é um gado criado a campo, um gado rústico, não recebe suplementação de ração, é um gado criado a pasto e a sal mineral. É um gado muito bem adaptado na nossa região aqui. Então todos os amigos, os companheiros aqui da Fundão do Mato Grosso, convido todos ao dia 4, às 7 horas da noite, horário do Mato Grosso, a ligar o canal do Boi e estar junto com a gente, prestigiando esse amigo que há tanto tempo vem criando e desenvolvendo a genética no nosso município. E esperamos vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho